Muito forte o teu moleque. É, um pd bonito. É. E ela, tá bem? Tá, você não entrou no quarto? Sassá, eu nunca mais queria pensar em você. Eu nunca mais queria te ver na minha frente. Eu não queria mais saber de você. Ah, tá certo. E com razão. Aquela briga, aquela coisa idiota, ridícula. Você tem razão, eu tava completamente desnostiado naquela ocasião. A gente lutou pela mesma mulher. Eu amo a Clotilde Sassá. Agora mais ainda. Você sabe o que significa esse filho, pra mim e pra ela. Você sabe, ela te contou tudo. Você sabe a tragédia que a gente viveu durante anos. Só que agora, Sassá, existe uma saída pra gente. Aquela criança que nós dois vimos juntos hoje, nos braços da enfermeira. Eu sei, você pode amar muito a Clotilde. Eu não rio mais desse amor. Eu não desprezo o que você sente por ela. Eu aprendi a respeitar. Agora a minha ligação com a Clotilde é muito mais forte. Tem que ser muito mais forte, por causa dessa criança. Você não sabe o que é perder um filho. Você não tem ideia do vazio, da loucura que é perder uma criança. Ter um filho e não ter força pra salvá-lo. Pra deixá-lo viver, crescer. Verá um homem. Como eu, como você. Essa esperança tá aparecendo de novo, Sassá. Pra mim e pra ela. Nós dois temos um outro filho. Muito parecido. Com aquele nosso moleque que morreu. Não é a mesma coisa. Mas parece que é. É como se a vida tivesse dado pra gente uma segunda oportunidade pra sermos felizes. Você não tem que me falar nada disso pra mim? Eu tenho. Só você pode entender. E me ajudar. Ajudar? Mas como? Deixa Clotilde ser silícia, Sassá. Deixa a gente ser feliz. Esse filho é o que existe de mais bonito, de maior, de mais puro pra mim e pra ela. A gente sofreu muito pra que esse filho voltasse, Sassá. Porque esse bebê que nasceu é o nosso filho que voltou. Eu não sou pai. Pai, é você. Eu sei, eu sou pai. Só que eu preciso ser o pai junto com ela, Sassá. Esse filho é muito importante pra nós dois. Pra mim e pra ela. Por favor.